Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje é sexta-feira e nós estamos no meio do faxinão. Unimos aí parte da família para dar um faxinão na casa, tirar tudo que não precisa, tirar tudo que não serve, desistir de guardar coisas para levar para o Brasil, porque infelizmente mudaram as regras, as companhias aéreas agora não deixam mais levar, mais do que uma mala de 23 quilos, né? E aí antigamente era fácil, eram duas malas de 32 quilos para cada passageiro, então a gente conseguia levar tudo, 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 roupa, sapato, brinquedo, tudo. Infelizmente não dá mais e eu desapeguei, porque eu falava, não, uma hora eu vou conseguir levar, e meu cara estava enchendo de roupa, sapato, brinquedo, então hoje nós estamos aqui em um mutirão do faxinão depois da obra, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a obra. Olha, não vou mostrar o rosto dele, mas tem um senhor aqui fazendo toda a isolação, ó, estão vendo? Está isolando para que, para não perder muito calor, sabe? Porque a encanação de ferro assim, ó, aí acaba o ferro ficando muito quente e perde calor, né, da água que passa, que é o sistema de aquecimento, que é isso aqui, e aí eles estão isolando para economizar mais ainda, porque perde-se muito calor e sem contar que a lavanderia fica muito quente. Então ele já está aqui, ó, isolando tudo, aqui também vai passar, ó, está aqui. E teve gente que perguntou quanto custou esse novo sistema de aquecimento da casa. Está tudo saindo por volta dos 50 mil francos, tá? Nós já demos um, já tiramos aqui quase todo o que não serve, ó, ainda tem muita roupa aqui para levar ainda para o container, que eles falam que é para a África, mas é mentira, não é para a África nada não. Nós acabamos descobrindo que o que está muito bom é retirado para vender, e o que não está tão bom assim é queimado para a produção de um, não sei o que tem lá, um gás, uma coisa assim, que a fumaça que gera, acaba produzindo, não sei o que tem lá aí. Mas tá bom, o importante é que é aproveitado, né? Ó, tá vendo? Ainda bem que eu tinha vindo aqui e dado um lape, né? Porque senão eu ia fazer um bagunção maior ainda. Ó, corredor aqui, já começou a esvaziar. Neném de vovó tá mimindo aqui, ó. Tô arrumando o guarda-roupa da Luana, tá vendo? Ela chegou de viagem e não tinha nem desfeita a mala ainda. Aí eu tô aqui arrumando. Neném de vovó tá mimindo. Mutirão da família. Nós travar e a Nina dorme. Meu marido, meu marido arrumou a cama, ó. Ó, a cama. O marido arrumou a cama. Até ele. Ó, tá vendo? Ele arrumou a cama. Sai fora. Ó, a Camila tá dando faxina. Eu joguei o negócio aqui, pra depois mostrar pra vocês. Presta atenção nessa mancha desse tapete, que vai sair daqui a pouco daqui, mas só pra mostrar pra vocês como é fácil tirar uma mancha que você já fez de tudo, ou acha que já fez de tudo pra tirar ela e não sai. Vou mostrar pra vocês que sai, sim. Eu só não tava tirando, porque como eu vou trocar o tapete, tava indicando a fadilha. Camila tá aqui, dando faxina no banheiro. Fala oi pro povo. Oi, bom. Ela vai vlogar também, tá, gente? Ela vai vlogar lá no canal dela. Vou pegar já, já. A Camila tá dando faxina no banheiro. E o filho da Don Crotilde tá levando tudo o que é pra levar, enchendo o carro com as tranqueiras aí, guardada, resto de tapete, resto de piso, que tava tudo guardado ali. Aqui o filho da Don Crotilde, ó. Peguei no Fraga. Ele tá enchendo o carro, tá vendo? O resto de tapete, que foi usado na reforma do quadro do Pedro. Ele tá colocando tudo no carro, e a hora que ele falar, agora encheu, nós vamos lá no lixão. Jogar tudo fora. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, gente. Olha que coisa mais linda. Olha. Tá parecendo primavera, sabe? Acabou o calorão. E aí tem muita planta que tá florindo, ó. Não é comum, tá? Elas florirem, não. No outono, não. Elas florescem aí na primavera. Mas como, né? O planeta tá maluco. Ó. Olha a roseira. Deixa eu tentar passar aqui. Meio da bagunça. Eu parei, né, de mexer, porque como tem muito homem transitando ainda, eu falei, deixa eu parar, porque senão eu atrapalho eles. Pra eu fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer uma bagunça danada aqui na passarela. Então, eu vou atrapalhar o trabalho deles, né? E não tá certo isso. Olha aqui, gente. E tá vindo mais uma penca aqui, ó. Mais uma penca aqui. Aqui. Aqui o outro já tá pra abrir. Olha, essa aqui já tá no finalzinho da floração dela. Olha lá. Olha isso. Olha a penca de rosas que está chegando aqui, ó. Ó, a quantidade de botão. Mas é só uma penca nessa galha nova que brotou aqui. Lindo. Olha essa aqui. Um pleno espetáculo dela, olha. Dando show. Eu postei lá no Instagram algumas fotinhos do jardim. Essas aqui já estão acabando, tá vendo? Mas essa já tá. Essas são novas. A abelhinha tá aqui, ó. Pegando o pólen. Polarizando, que fala? Ai, ai. Enfim. Algumas hortências da grande, ó. Tão florindo como que se fosse primavera. Mas a maioria... Aqui, ó. Já tá na condição normal dela pra essa época do ano, ó. Tá vendo? Queimou muito rápido, né? Por causa do calor intenso. Mas tá bom. A gente não sabe, né, gente? O porquê. Mas Deus sabe. É confiar em Deus, joelho no chão e oração. Tem mais espetáculo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o Antúrio, que tava agonizando. E que eu mostrei pra vocês o replante dele. Todo agonizado. Olha como ele reagiu bem, olha. Tá lindo. Olha aqui. Olha. Que coisa linda. Parece até de mentira, né? Mas não é de mentira, não. É de verdade. Ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Olha aqui, ó. As aloe veras que eu mostrei pra vocês. Que eu tava podando, né? Que elas estavam... Que o frio queimou elas. Olha como que já tá verdinha, ó. Já recuperou. Já tá verdinha. No vídeo, se você for olhar, elas estavam amareladas. Queimadas de sol. Ó. Todo mundo verdinho já. Só essa aqui, que é a mudinha. Que eu replantei, né? Que eu tirei do vaso. Mas ela já tá começando a esverdear também. Tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Ficando verdinha. Daqui a pouco ela vai tá toda verdinha. A diferença, ó. Dessa pra aquela. Daqui a pouco aquela lá vai tá da cor dessa aqui, ó. Que é uma mudinha também. Olha a minha rosa de jericó. Que é a flor da ressurreição. Maravilhosa. Presente da limota. Ficou. Eu tô impressionada com tanta beleza, gente. Daqui a pouco tem que trocar a água dela. Enfim. Tá fluindo. Tá fluindo. Na casa da Cacau. Vamos fazer um cafezinho aqui. Vira e mexe, gente. Alguém comenta assim. Eu acho tão linda a união da sua família. Gente, não se iludam, tá? Família. Toda família tem problema. Toda família briga, discute, né? E isso é a coisa mais normal do mundo. O que não é normal é família ser inimigo de família, sabe? Irmão ser inimigo de irmão. Na frente é um amor, né? E atrás, ó. Isso sim. É deplorável. E graças a Deus isso na minha família. Graças a Deus não tem porque eu não admito. Quando meus filhos brigam entre si, eu chamo atenção. E se eu tiver que virar um leão e fazer... Do lado e do outro eu faço. Minha família não é uma família perfeita não, tá? Minha família não é família de comercial de margarina. Minha família é família normal. Só que assim. A gente não vem pra internet lavar roupa suja, né? Até porque não tem muita roupa suja também pra ser lavado, né? Graças a Deus. Fazer um café aqui. Mas sim. Eu, como toda mãe do mundo, tenho sim. Meus filhos têm defeitos. Se eu tenho defeitos, tem sim minhas dorezinhas de cabeça com os meus filhos, com os meus netos, né? Porque cada um é uma pessoa, cada um tem seu caráter, cada um tem a sua personalidade. Mas uma coisa todos nós temos em comum. Somos pessoas de bem, somos pessoas direitas, que respeitamos as outras pessoas. E que não vamos no espaço de ninguém exigir que a pessoa seja como a gente acha que ela tem que ser. Porque a gente é normal, né? Tem gente que fala assim, vocês são especiais. Não, nós não somos especiais. Nós somos normais. Bora, meu cafezinho tá fazendo aqui. Nem sei que hora, gente, que eu vou conseguir postar esse vlog, porque eu tô sem internet em casa. A semana passada teve um problema na rede da internet. Um trabalhador cortou o fio da internet da cidade inteira sem querer, né? Acidentalmente. E aí eles foram lá e fizeram uma gambiarrinha, sabe? Só pro povo não ficar sem internet. E hoje a empresa tá consertando de verdade mesmo, né? Reformando tudo pra não ficar gambiarra. E aí a gente tá sem internet em casa. Eu tô usando o meu 4G pra responder comentário e tal, ver vídeo no YouTube. Mas eu não vou conseguir entrar nem ao vivo. Pelo menos nas próximas horas, não. Agora é mais ou menos meio dia. E nem vou conseguir postar esse vlog aqui. Que vocês sabem que aqui no meu canal não tem hora pra postar vídeo. Eu gravo e posto, gravo e posto. Eu não fico focada. Ai, se eu postar agora vai ter pouca visualização. Ai, se eu postar agora quase ninguém vai... Não, eu não fico focada nisso, não. Meu canal é meu diário, né? Então, quem quiser assistir os vídeos, assiste a hora que quiser, a hora que der. Agora, ó, ficou pronto o meu cafezinho. Ó vocês caindo. Vira e mexe, tem gente perguntando que café é esse que eu tomo. É esse aqui, ó. Atibo. A galera da Europa conhece Atibo. É o café crema da Atibo, tá? Uma delícia. Olha quem acordou. Fala, eu acordei, gente. Eu acordei. E tô aqui com a minha vovó tomando café. Acordei. Tô de pisama ainda. Tô de marinha chiquinha. Mamãe fez... Uai, cadê a outra marinha chiquinha? Perdeu? Perdeu a outra marinha chiquinha, amor? Perdeu. Olha lá. Olha lá. Quem é essa mocinha aí de pijama? Você não tem vergonha, não? Aparecer em rede internacional de pijama? Que coisa feia. Aí eu paro agora, né? Ficar com ela. Porque o Camila tá lavando o banheiro. O Renin tá carregando as coisas pra garagem. E eu fico, né? Um tiquinho. Mexe o tiquinho aqui, mexe o tiquinho ali. Para, pega a nina. Cuida. Vigia. Daqui a pouco eu mesmo mais um tiquinho. Daqui a pouco ela dorme de novo. Aí eu pego de novo. Eu tô arrumando o guarda-roupa da Luana. Separando as roupas da mala que ela chegou e não tinha desfeita a mala até hoje. Eu tô desfazendo a mala dela. Separando o que é pra lavar. Guardando o que é pra guardar. Né, amor? Que minha vovó tá fazendo o que ela gosta de fazer. Organizar. Porque eu acho, gente, que você pode pôr a pessoa pra limpar a sua casa. Mas organizar somos nós, as donas da casa, que temos que organizar. Porque quando outra pessoa organiza, ela organiza do jeito dela, né? De um modo geral. E aí você não acha nada. Quando você vai procurar, né? Bora. Segue o vlog. Voltei. Eu e o filho da Dona Crotilde. Vamos levar o lixo pro lixão. E vamos levar vocês com a gente. Portão da garagem em Guiçu. Eu não vou nem tentar mexer agora. Na volta eu tento. Ó, gente. Aqui é o lixão. Aí, ó. Um monte de roupa. Tem o lugar ali, os containers. De colocar as roupas. E aí tem os lugarzinhos de jogar cada coisinha. Bem legal. Pronto. Agora só os móveis. O sofá velho lá do terraço. Sábado até meio-dia. Tá aberto. Ah, tá. Até meio-dia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente. Ele é um tesouro. Obrigada. Olha, esse aqui é o rapaz que eu falo pra vocês, que é o meu coleguinha do lixão. Ele saiu no jornal da Suíça. Ele é muito gente boa. Eu sempre dou caixinha pra ele. 20, 10. Aí hoje eu fui dar caixinha a ele. Por que você sempre me dá caixinha? Eu falei, porque a vida não é só dar. A vida é receber também. E sempre que eu venho, você me ajuda. Porque agora o Renin tá vindo comigo, né? Mas quando o Renin não tava aqui, eu vinha sozinha. E ele me ajudava com tudo. Aí ele, ai, obrigada. Você viu que eu saí no jornal? Eu falei, ai, eu não acredito. Mas ele não é gente boa, Renin? Ele não é gente boa. Nossa, ele é gente boa demais. Partiu casa. Pronto, Chico. Falei em casa. Aproveitar que eu tô aqui. Levar o leite. O marido deixou aqui folgado. Mais folgado que pré-cheque, filiguete. Os burro de carga leva. Né, Renin? Os burrinho de carga leva. O dia tá lindo, gente. Olha. Olha que dia mais lindo, mais cheio de graça. Nessa suicinha que vem e que passa. Um doce balança, Camila. Tô tão feliz. Tô conseguindo fazer o faxinão. No sentido literal da casa. Tirei tudo que não precisava. Pelo menos o grosso, né? Agora, na faxina fina, né? Se aparece uma coisinha ou outra, é uma mãozinha com açúcar. Vou ficar com esse vlog por aqui, tá, gente? Porque tá ficando muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. de fazer parte aí, de ver o que que tá rolando aqui no faxinão, viu? Vai lá no canal da Camila, que ela também tá vlogando. A faxina que ela tá me ajudando aqui. A gente se vê numa outra ocasião, tá bom? Ah, a obra agora acabou de verdade. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Olha aqui, gente. Pronto, ó. Vocês lembram que tava tudo os canos prateados, ó? Foi tudo isolado para manter a temperatura da água. Tá vendo, ó? Tudo isolado, ó. Como manda o figurino. Porque do jeito que tava, perde muito da temperatura da água. Aqui, ó. A nora da Dom Crotilde tá aqui, terminando a faxina. Ela pegou os três banheiros, né? Ó, agora eu vou. Beijo da Cacau. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Conta aqui pra mim o que que vocês querem ver. Porque a faxina aqui, já estamos no meio dela. O grosso já foi. Agora vem a parte mais fina e mais tranquila também, né? De dentro de casa. Agora nós vamos pra fora. Vamos tirar as tranqueiradas do terraço. Meu terraço vai ficar praticamente vazio. Entendeu? Fui.